Me faz pequena Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena, asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desvendar A vastidão do teu amor Me toma sem pensar Em um gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo, frágil corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena Asa morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena, asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desvendar A vastidão do teu amor Me toma sem pensar Em um gesto muito forte E a verdade Aliviando a dor que mata Me alivia a dor que mata me alivia a dor Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desvendar A imensidão do teu amor Me toma sem pensar Um gesto muito forte Unindo o sul e o norte do meu corpo Frágil o corpo com a mais pura emoção Me faz pequena, a gal morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena A gal morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor A gal morena me alivia a dor que mata A gal morena me alivia a dor que mata A gal morena me alivia a dor que mata Me faz ser teu amor A gal morena me alivia a dor que mata A gal morena me alivia a dor que mata